Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas! Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas do mês do consumidor. E para você que já é inscrito aqui do nosso canal e está querendo manter o seu corpinho, receba com exclusividade em seu e-mail um e-book 100% grátis, com 5 passos para você acelerar o seu organismo e queimar gordura e emagrecer muito mais rápido. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas do site Casas Bahia. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Conjunto de panelas Tramontina Sicília com revestimento antiaderente. Star Flow na cor vermelha, 5 peças de R$ 479,90 por R$ 399,90 ou em até 10x de R$ 39,99 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux Automática Essential Carry 13kg na cor branca de R$ 1.749,00 por R$ 1.599,00 ou em até 10x de R$ 159,90 sem juros. Cafeteira elétrica Arno Grand Prefect Thermo para 24 xícaras na cor preto inox de R$ 299,90 por R$ 249,99 ou em até 5x de R$ 50,00 sem juros. Refrigerador Samsung Evolutio com Power-Vod sąd. R$ 499,00 por R$ 3.699,00 ou em até 12x de R$ 308,25 sem juros. Ventilador de mesa Britânia Turbo 40cm com 3 velocidades de R$ 239,90 por R$ 169,99 ou em até 2x de R$ 85,00 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. Sofá 4 Lugares Linoforte das Sales com assento retrátil e encosto reclinável em tecido suede 2,32m de largura de R$ 1.299,00 por R$ 1.091,55 ou em até 10x de R$ 109,16 sem juros. Cozinha compacta Polyman Móveis Clara com 12 portas e uma gaveta de R$ 699,00 por R$ 664,00 e R$ 5,00 ou em até 12x de R$ 55,00 e R$ 34,00 sem juros. Cabeceira para cama Casal Box Paris 1,40m de R$ 269,40 por R$ 159,00 ou em até 2x de R$ 79,00 e R$ 50,00 sem juros. Ferra Vapor Electrolux Wesley Line com spray na cor azul de R$ 99,90 por R$ 79,99 ou em até 2x de R$ 40,00 sem juros. Balcão triplo Batira Rubi com duas portas e três gavetas de R$ 499,00 por R$ 331,00 e R$ 55,00 ou em até 5x de R$ 66,00 e R$ 31,00 sem juros. Climatizador Britânia Climatiza, aloniza, ventila, umidifica e purifica. Três velocidades de R$ 519,00 por R$ 329,00 ou em até 3x de R$ 109,00 e R$ 67,00 sem juros. Liquidificador Filco com 11 velocidades e 1.400W de potência na cor preto de R$ 199,90 por R$ 170,00 e R$ 90,00 ou em até 3x de R$ 59,00 e R$ 97,00 sem juros. Tanquinho Colomac 14 kg com drenagem facilitada na cor prata de R$ 629,00 por R$ 479,00 ou em até 4x de R$ 119,00 e R$ 75,00 sem juros. Na tedeira Planetária Arno Daily com 8 velocidades e 600W de potência na cor branca de R$ 329,99 por R$ 279,99 ou em até 5x de R$ 56,00 sem juros. Cama Box de Casal Premium Sumier mais colchão de Casal Premium Dallas com Molas Potência na cor bege de R$ 1.099 por R$ 99,00 e R$ 99,00 e R$ 55,00 ou em até 10x de R$ 99,00 e R$ 66,00 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você. Fogão Atlas 4 Bocas Mônico Automático com Forno Limpa Fácil e Eficiência Energética na cor branco de R$ 759,00 por R$ 499,00 ou em até 4x de R$ 124,00 e R$ 75,00 sem juros. Guarda-Roupa Casal com Espelho 3 Portas de Correr Luna de R$ 799,00 por R$ 699,00 e R$ 699,00 e R$ 699,00 ou em até 12x de R$ 58,00 e R$ 32,00 sem juros. Forno de Micro Ondas Filco com Função Tiny Espelhado 32 Litros de R$ 699,00 por R$ 639,00 e R$ 699,00 e R$ 699,00 e R$ 699,00 e R$ 699,00 sem juros. Smart TV LED 43 polegadas Full HD TCL com Android, controle remoto com comando de voz, Google Assistente com HDR Chromecast integrado. Portas de Bluetooth e entradas HDMI de R$ 1.949,00 por R$ 1.799,00 ou em até 12x de R$ 149,00 e R$ 92,00 sem juros. Smartphone Xiaomi Redmi 9A na cor azul 32GB de armazenamento, tela de 6,53 polegadas, 2GB de RAM, câmera traseira de 13MP, Android 10 e processador Octa-Core de R$ 1.099,00 por R$ 999,00 ou em até 10x de R$ 99,00 e R$ 90,00 sem juros. Fritadeira sem óleo Aifreda Filco Saúde Inox 3,2 litros na cor preta de R$ 499,00 por R$ 370,00 e R$ 40,00 ou em até 6x de R$ 64,00 e R$ 98,00 sem juros. Aspirador de pó Britânia Fast Clean, 1.200 watts de potência na cor preto e azul de R$ 259,90 por R$ 199,90 ou em até 3x de R$ 66,00 e R$ 63,00 sem juros. Conjunto Sala de Jantar Mesa 4 cadeiras da Santorini Expresso Móveis Veludo na cor creme Off-Suite em Booyah por R$ 999,92 ou em até 12x de R$ 87,00 e R$ 71,00 sem juros. Panela elétrica de arroz Filco Visor Glass Capacidade 5 xícaras na cor branco inox de R$ 179,90 por R$ 149,90 ou em até 3x de R$ 49,97 sem juros. Processador de alimentos Philips Valita Viva Collection Power Shop 2 Velocidades com Pulsar 600 watts de potência de R$ 269,90 por R$ 239,99 ou em até 4x de R$ 60,00 sem juros. Pipoqueira Mundial Popflix na cor vermelha de R$ 139,90 por R$ 116,91 ou em até 3x de R$ 43,00 sem juros. Máquina de costura sija e doméstica na cor branca de R$ 1349,90 por R$ 1177,90 ou até 10x de R$ 123,99 sem juros. Mope giratório Flash Limpo com Baldeo Cabo Telescópico e Refio na cor verde água de R$ 89,90 por R$ 79,90 ou em até 2x de R$ 39,95 sem juros. Travesseiros Autorbon Super em fibra siliconizada Percal 200 fios na cor branca 4 unidades de R$ 133,00 por R$ 119,60 ou em até 4x de R$ 29,90 sem juros. Secador de cabelos Mundial Power Shine na cor preto de R$ 89,90 por R$ 79,99 ou em até 2x de R$ 40,00 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Casas Bahia. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja num link na descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações ao não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestão de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.